No curso desta semana você vai aprender sobre a base jurídica das migrações internacionais e do direito brasileiro. Quem apresenta o curso é a professora, doutora em Direito Internacional, Carolina Claro. Ela fala também sobre os direitos humanos e as migrações e o meio ambiente. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá a todas e a todos. Nesta nossa segunda aula da semana nós vamos discutir o direito internacional das migrações. O que é o direito internacional das migrações? Ele é o conjunto de todas as normas jurídicas no plano internacional, seja ele global, nos foras multilaterais, criados multilateralmente ou bilaterais entre estados. Então o direito internacional das migrações vai condensar essas normas, vai organizar essas normas e além dele, claro, além das normas jurídicas, nós temos as instituições que trabalham com migrações também serão objeto dos nossos estudos nesta aula e também outras situações relativas à normativa internacional de migrações internacionais. O direito internacional das migrações, ele pode ser estruturado então nas normas existentes, normas de hard-lock são aquelas vinculantes no direito internacional, são os tratados internacionais ou acordos internacionais. E também as normas de soft-lock são aquelas não vinculantes, por exemplo, as resoluções de organismos internacionais, as declarações em organismos internacionais ou entre países. Enfim, todas essas normas são objeto do direito internacional das migrações, além de outras fontes do direito internacional, que são os princípios direito internacional e o costume internacional. Mas muitas pessoas entendem que não existe um direito internacional das migrações. Por quê? Nós falamos em direito internacional público, em direito internacional privado, dentro de um e de outro há várias áreas, por exemplo, proteção internacional da pessoa humana, que o professor Cançal Trindade chama de as três vertentes da proteção internacional da pessoa humana, como sendo direito internacional e direitos humanos, direito internacional dos refugiados e direito internacional humanitário, cada um com um arcabouço normativo específico em instituições também específicas. E outras áreas no direito internacional privado, por exemplo, os investimentos, o comércio internacional, entre outros. Por que o direito internacional das migrações para alguns autores não existe? Justamente porque no plano global nós temos poucas normas que foram formalizadas pelos estados. Mas isso não significa, na norma de hard law, isso não significa que ele não exista, que esse direito internacional das migrações não existe. O que significa que ele é pouco sistematizado, mas ele está em pleno desenvolvimento. E por que em pleno desenvolvimento? Porque justamente o aumento dos fluxos migratórios no mundo, sejam eles fluxos migratórios voluntários ou forçados, também levam os países a negociarem mais tratados internacionais ou mesmo normas de soft law sobre migrações internacionais. Então, ao meu ver, no meu ponto de vista, existe sim um direito internacional das migrações, apesar das suas normas serem pulverizadas e apesar desse direito estar em plena construção e mesmo porque as normas de direito internacional das migrações, como nós veremos na aula de hoje, elas são bastante recentes, se consideradas a história humana e se considerados os principais tratados de vários outros temas de direito internacional. Também, as implicações do direito internacional das migrações, elas recaem sobre o direito interno dos Estados. Por quê? O direito interno dos Estados, não só ele pode incorporar aquele tratado internacional, aquela norma jurídica de hard law para o seu ordenamento jurídico interno e internalizando o tratado internacional, ele se torna, então, legislação interna também, dependendo, claro, do sistema de transformação dessas normas internacionais no ordenamento jurídico interno dos Estados, mas ele, quando é internalizado, passa a ser, então, objeto também do direito interno dos Estados. E o direito interno dos Estados também cria outras normas que dizem respeito às migrações internacionais, que nós veremos na próxima aula, na aula 3, sobre o direito das migrações no Brasil. Eu costumo fazer uma separação didática apenas de direito internacional das migrações, como sendo aquelas normas jurídicas que tratam de temas das migrações internacionais no plano global ou no plano regional, independentemente das normas serem concebidas multilateralmente ou bilateralmente, e também um direito, uma outra área, um direito das migrações internacionais. Esse direito das migrações internacionais, apenas para fins didáticos, isso não vai fazer diferença nos nossos estudos, não vai fazer diferença na prática do direito, mas o direito das migrações internacionais, ele pode ser entendido como um conjunto mais amplo, em que ele vai incluir não só o direito internacional, as normas de direito internacional sobre migrações internacionais, mas também o direito interno de migrações internacionais. Outras pessoas gostam de chamar o direito das migrações internacionais, direito na mobilidade humana, principalmente os autores de língua francesa, mas para todos os fins e efeitos aqui a gente vai ficar com a terminologia direito internacional das migrações, entendido ele como conjunto de normas jurídicas para os migrantes no âmbito internacional, sejam os migrantes internos ou internacionais. É importante salientar que o maior desenvolvimento dessas normas jurídicas do direito internacional das migrações se dá no âmbito regional. O maior desenvolvimento, principalmente das normas de hard law, que são os tratados internacionais, voltando lá para a Convenção de Viena sobre os direitos tratados de 1969, em que ela especifica o que são tratados internacionais e como sinônimos dos tratados, acordos, convenções, pactos, enfim, é uma nomenclatura bastante extensa, mas que diz respeito à vinculação jurídica a um acordo celebrado entre estados. Então, o direito regional das migrações, ele tende a ter mais normas de hard law, de direito vinculante, do que o direito global das migrações internacionais. E eu quero deixar para vocês pensarem, por que nós temos mais normas vinculantes no plano regional do que no plano global dos estados? E eu vou voltar tentando responder essa pergunta, enfim, mais para o final da aula. No plano regional, então, nós temos bastante normas de hard law, dependendo, claro, de qual bloco regional nós vamos tratar, de qual esfera regional nós vamos tratar. No plano global, são menos normas, mas não menos importantes. Então, nós temos um desenvolvimento, um pleno desenvolvimento do direito internacional das migrações. E por que isso é importante? Isso é importante justamente para o reconhecimento dos migrantes e dos direitos dos migrantes, deveres dos migrantes e deveres dos estados para com esses migrantes. Além disso também, no plano global, nós temos alguns organismos internacionais e no plano regional, outros organismos internacionais de migrações. O desenvolvimento já é parecido entre os organismos regionais e os organismos globais de migrações. Mas é importante saber que, apesar do direito internacional das migrações não estar tão bem desenvolvido ainda no âmbito jurídico internacional, os organismos internacionais, as instituições que tratam de migrações no plano internacional estão bastante desenvolvidas e eu vou mencioná-las para vocês também. Temos uma pergunta dos nossos alunos. Quais os marcos jurídicos das migrações no direito internacional? O arcabouço normativo do direito internacional das migrações pode ser subdividido em três categorias, em três espécies. Ele pode ser o regime ou conjunto de normas jurídicas sobre refúgio. Ele pode ser também o regime de viagem internacional, as normas jurídicas sobre trânsito de pessoas, sobre viagens internacionais e, em terceiro lugar, pode ser a migração laboral. Começando pelo refúgio, nós temos uma convenção extremamente importante, que é a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados de 1951. Antes dela, já havia outras convenções internacionais, já havia outros tratados e instituições sobre refúgio, mas essa é a mais importante e ela é a mais ampla, considerando desde a Primeira Guerra Mundial com a evolução do Instituto de Refúgio, culminando no pós-Segunda Guerra Mundial, 1951, quando a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados foi firmada. No artigo 1º dessa convenção, ela vai dizer quem é o refugiado. Na aula anterior, na aula 1, eu disse para vocês que uma categoria migratória é o refugiado. Quem é esse refugiado? Quem vai dizer quem é o refugiado é a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, lá no seu artigo 1º. Então, essa convenção vai dizer que refugiado é a pessoa que sofre um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opiniões políticas. Só que quando essa convenção foi firmada em 1951, imaginou-se que o refúgio nunca mais aconteceria no mundo. Era algo tão ruim para a humanidade, atos tão ruins perpetrados entre humanos, que não se imaginava que esse sistema fosse se alongar para depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Convenção de 1951 dizia, no seu texto original, que essa terminologia e essa proteção, toda a proteção que ela traz no bojo do seu texto caberia para os refugiados. no continente europeu, principalmente aquelas pessoas que foram forçadas a se deslocar e foram perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial, naqueles vários grupos sociais que foram perseguidos e que foram perseguidos até 1951. Então, havia uma limitação geográfica na Europa e uma limitação temporal, pessoas perseguidas até 1951. Percebeu-se que essas perseguições, pelos cinco motivos da Convenção de ONU sobre Estatutos Refugiados, permaneceu. Então, foi necessário que ela fosse ampliada. A ampliação dela se deu pelo Protocolo da Convenção de ONU sobre Estatutos Refugiados de 1967, no qual foram retiradas essas limitações, essas duas cláusulas, a geográfica e a temporal. Então, ao invés dos refugiados serem aquelas pessoas perseguidas pelos cinco motivos da Convenção, apenas no continente europeu e até 1951, elas passaram pelo Protocolo de 1967 a serem pessoas perseguidas pelos mesmos motivos, mas em qualquer lugar do mundo e a qualquer tempo. Por isso, da grande importância do Instituto do Refúgio e dessas duas convenções que são a base do Instituto do Refúgio. Inclusive, o Instituto de Refúgio é o tema, é o regime mais bem desenvolvido no direito internacional das migrações, porque ele tem não só essas duas convenções que são de alcance global, essas duas que eu mencionei, Convenção de ONU sobre Estatutos Refugiados e Protocolo da Convenção sobre Estatutos Refugiados de 1967, elas são de alcance global. Elas tiveram uma grande aceitação dos estados, claro que, infelizmente, nem todos os estados assinaram e ratificaram essa convenção, essas duas convenções, mas ela tem uma grande aceitação da comunidade internacional. No plano regional, há outros acordos e outras declarações, também normas de hard law e de soft law, sobre refugiados. Mas o direito internacional das migrações tem no refúgio, em outra área também, que é a área dos trabalhadores migrantes, a sua maior estrutura. No sistema de refúgio, nós temos o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que foi criado justamente na época da Convenção de 1951, para monitorar a convenção e para ajudar as pessoas que estivessem em condição de refúgio. E é importante mencionar que apenas o Estado pode conceder, pode reconhecer a condição de refugiado. Assim como eu mencionei para vocês na primeira aula que a legalidade não é uma condição humana, então o migrante, ele não é ilegal, ele é documentado ou indocumentado, regular ou irregular, segundo a legislação migratória do país onde ele se encontra, no refúgio, a pessoa não é refugiada, ela está em condição de refúgio. Por quê? Porque o refúgio, ele tende a ser uma situação temporária. Tanto que as pessoas que buscam proteção pelo Instituto de Refúgio, elas geralmente ficam próximas ao país de origem, porque eles pretendem voltar assim que esse temor de perseguição passar ou assim que as situações no país de origem voltem a um Estado normal, a um Estado em que eles possam sentir mais segurança para viver, para voltar a morar. Então, o refúgio, ele é extremamente importante dentro do arcabouço do direito internacional das migrações e ele é bastante utilizado no mundo todo, justamente porque o número de refugiados não diminuiu e os conflitos internacionais, infelizmente, também não diminuíram. Agora, além deles, nós temos também as pessoas que passaram a ser de interesse do Acnur, que passaram a ser entendidas como pessoas que podem sofrer situações de perseguição, mas que são migrantes internos. Então, a normativa existente para migrantes internos forçados, que são chamados de deslocados internos, são os princípios norteadores do deslocamento interno de 1999, que foram aprovados pela ONU. São princípios de como os Estados devem agir em situação de migração forçada, enfim, parecida com o refúgio, mas considerando o refúgio como uma migração internacional. Então, esses migrantes internos forçados pelos mesmos motivos da convenção e alguns outros que esses princípios normativos trazem. Por exemplo, ele traz condições ambientais e de grave generalizada violação de direitos humanos, como também passíveis de protegerem uma pessoa que se desloca forçadamente dentro de um mesmo país. O refúgio, então, é uma migração internacional, uma perseguição por migração internacional e o deslocamento interno é uma perseguição, sim, por vários motivos, mas ela é uma perseguição, uma migração que ocorre dentro dos limites territoriais de um Estado apenas. Ok? Se no âmbito global nós temos esses documentos, claro que há outros, mas esses são os principais, a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados, o Protocolo, a essa Convenção de 1967 e os princípios norteadores de deslocamento interno de 1999, nós temos no plano global, perdão, no plano regional outras normas de igual importância também sobre o tema do refúgio. Uma delas, nas Américas, é a Declaração de Cartagena sobre os refugiados nas Américas de 1984. O interessante dela e a grande importância dela é que ela trouxe uma ampliação do conceito de refúgio. Ela pegou aquele conceito de refúgio da Convenção de 51, então todos os fatores, a perseguição pelos motivos da Convenção e ampliou dizendo que grave generalizada violação de direitos humanos também poderia ser passível de ser uma situação que causa refúgio, que causa as pessoas a migrarem forçadamente, então seria uma forma de se reconhecer pessoas em situação de refúgio por grave generalizada violação de direitos humanos. Esse tema é extremamente importante porque a nossa legislação, a Lei 9474 de 1997, lá no seu artigo 1º, quando ele vai dizer quem são os refugiados ou quem são pessoas que podem ser reconhecidas como refugiadas, ele coloca lá na linha C que grave generalizada violação de direitos humanos também é motivo passível de se considerar uma pessoa na condição de refugiado. nas Américas nós temos também o Plano de Ação do Brasil, a Declaração e o Plano de Ação do Brasil de 2014, houve uma conferência pelos 30 anos da Convenção de Cartagena de 1984, então em 2014 nós tivemos uma conferência aqui no Brasil e dela foi aprovado um plano de ação e uma declaração que então traz um arcabouço, um viés de proteção, de como a proteção deve ocorrer em diversas circunstâncias aqui nas Américas, ele também é um documento importante e bastante atual. Agora, é bastante importante também nós distinguirmos o refúgio do asilo. O refúgio, ele é uma perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas. O asilo, em contrapartida, ele é uma proteção concedida para pessoas que buscam proteção por perseguição ou temor de perseguição por motivos políticos apenas. E ela existe, como eu mencionei na primeira aula, ela é um instituto americano, surgiu principalmente como base na América Latina e duas convenções internacionais, as duas convenções de Montevideo, asilo diplomático e asilo territorial, que são as bases jurídicas, além de outras, claro, até anteriores a essas duas convenções. Mas o asilo, ele é então, diferentemente do refúgio, apenas para perseguições de cunho político. E o asilo tem duas circunstâncias, duas possibilidades. Ele pode ser um asilo territorial em que o solicitante de asilo, a pessoa que quer ser considerada asilado, segundo a legislação do país, segundo os tratados internacionais, ele está no território do país onde ele busca proteção. Então, esse é o asilado territorial, ele busca proteção no território do país em que ele quer ser protegido, obviamente fora do seu país de origem. Agora, também existe a categoria do asilado diplomático. O asilo diplomático é aquele em que a pessoa, o estrangeiro, não, não nacional, ele busca proteção numa repartição diplomática ou consular ou mesmo até militar do país que ele quer, do qual ele quer buscar proteção, justamente no seu país de origem. Então, por exemplo, um caso bastante famoso, bastante conhecido, com bastante repercussões no Brasil, foi o caso do senador Roger Pinto Molina, em que ele teve uma proteção na Embaixada Brasileira, na Bolívia, em La Paz, e ele permaneceu lá por um ano, cerca de um ano e quatro meses. Esse foi o asilo diplomático que ele tinha. No momento em que ele veio para o território nacional, ele poderia ser considerado o asilado territorial, mas no caso, como o Instituto de Refúgio é mais amplo que o Instituto do Asilo, ele e a família dele, até antes dele, já tinham pedido o reconhecimento da condição de refugiado que foi concedida pelo CONARE, que é o nosso órgão que analisa os casos relativos a refúgio no Brasil. Então, é importante ter em mente que, apesar da gente colocar em categorias próximas, eles têm, asilo e refúgio têm algumas diferenças, além de outras, mas essas são algumas diferenças pontuais que vão redundar em proteção e em normas internacionais diferentes também para esses dois grupos de pessoas. Refúgio na Europa, nós temos outras normas internacionais. Eu não vou mencionar para vocês todas, mas vou mencionar as principais. Nós temos o Acordo de Schengen, que é o acordo que é chamado também de Espaço Schengen. Ele é um plano comunitário que iniciou em 1985 e ele foi formalizado e ampliado em 1997 pelo Acordo de Amsterdã. Esse espaço, ele faz com que, hoje, 26 países que são membros da União Europeia e alguns que não são membros da União Europeia, mas que assinaram esse acordo, ele faz com que essas pessoas tenham livre circulação pelo território europeu, por isso o espaço europeu e o espaço Schengen. E qual a importância desse tema para, desse acordo para o refúgio? Porque ele trata não só de migração, de políticas migratórias em gerais, mas ele trata também de asilo, o asilo, alguns países reconhecem asilo político, mas o asilo também como sinônimo de refúgio. Um parênteses. Em algumas línguas, o asilo é sinônimo de refúgio, por isso confunde um pouco quem vai estudar em livros estrangeiros. Por exemplo, em inglês, asylum é sinônimo de refúgio para nós. Então, cuidado com a terminologia, às vezes ela muda um pouco. Mas, no caso, o próprio acordo que eu mencionei, o acordo europeu, ele vai colocar asilo, quando na verdade ele vai tratar, é uma tradução, claro, do original, ele vai tratar como refúgio. Asilo político é reconhecido por algumas legislações nacionais, sim, na Europa, mas esse acordo vai tratar também de políticas migratórias em geral, as políticas gerais de migração, as políticas de refúgio e outras correlatas que dizem respeito ao espaço europeu. Então, há um livre, a ideia de livre trânsito entre esses países, claro, com exceção de situações de segurança nacional e manutenção de ordem pública. Também, esse acordo, ele teve várias fases, ele foi alterado pelo que nós chamamos de Dublin em 1, 2 e 3 e cada uma delas teve uma mudança pontual e várias dessas mudanças redundam hoje no que é chamada de crise europeia, crise das migrações, crise do refúgio na Europa, que é um tema bastante interessante, bastante atual. E nós temos também outro sistema jurídico que trata de migrações. Eu vou mencionar para vocês, além do americano, além do europeu, também o sistema africano, aqui eu estou falando no caso de refúgio, nós temos Convenção da Organização da Unidade Africana, que rege os aspectos específicos dos problemas refugiados na África, que é de 1969. Além dela, nós temos a Convenção de Kampala, que é a Convenção da Organização da União Africana, sobre os deslocados internos no continente africano, essa é de 2009. Claro que em outros contextos regionais há também alguns tratados importantes sobre refúgio, mas esses que eu pontuei para vocês são os principais. Outra possibilidade dentro do direito internacional das migrações é o regime de viagens internacionais. E o regime de viagem internacional, ele é regulamentado primordialmente pelo Estado, como eu mencionei para vocês, o Estado permite ou não a entrada de estrangeiros no seu território. Então, em fazendo essa discricionariedade de quem entra ou para quem o Estado concede visto, também esse tema é tratado do ponto de vista interno dos Estados. só que também, não só os Estados individualmente considerados, mas também os Estados coletivamente considerados, seja em acordos bilaterais ou acordos multilaterais. Por quê? Porque no regime de viagem internacional, esses Estados podem criar, por exemplo, isenção de visto, como eu havia mencionado na primeira aula. isenção de utilização de passaporte. Então, outro documento de viagem, além do passaporte, pode ser utilizado. Por isso, o regime de viagem internacional, ele é tanto do lado do Estado individualmente considerado, quanto do Estado em conjunto com outros Estados. E também é interessante saber que a Organização da Aviação Civil Internacional é quem faz a padronização dos passaportes. Nós temos itens de segurança e até cores diversas de passaporte que vão determinar a situação migratória, ou pelo menos a condição de proteção dos migrantes em geral pela cor do passaporte. Então, nós temos o passaporte diplomático, nós temos o passaporte comum, nós temos o passaporte de refugiado, nós temos o passaporte oficial, nós temos para a pátria, enfim, nós temos uma série de passaportes que são todos normatizados pela Organização da Aviação Civil Internacional. No regime de viagem internacional, os blocos regionais, eles são bastante importantes para se identificar a normativa, seja ela de hard law, direito vinculante, ou de soft law, o direito que não é juridicamente vinculante, mas pode ter consequências, sim, para o Estado. Por exemplo, na CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, nós temos nove acordos, nove acordos multilaterais entre os países membros da CPLP sobre concessão e isenção de visto, extradição, transferência de pessoas condenadas e atendimento nos postos de entrada. Os acordos da CPLP, na sua maioria, são sobre concessão e isenção de visto, eles dizem respeito a questões de visto, por isso é extremamente importante analisar do ponto de vista dos blocos regionais, dos organismos internacionais, regionais, enfim, para se entender a dimensão regional dos sistemas de migração e, nesse caso, como eu menciono, do sistema de viagem internacional. Nós temos também, no Mercosul, várias normas que dizem respeito às migrações, que dizem respeito à concessão de visto, à isenção de visto, a tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos, a extradição, enfim, a medidas de cooperação jurídica internacional, mas também visto. E visto entra na nossa categoria de viagem internacional. São cerca de 22 acordos, tanto de soft law quanto de hard law, que dizem respeito, a sua maioria até hard law, que dizem respeito a temas de viagem internacional, a temas de migração internacional, direito das migrações internacionais se relacionam a essas viagens, a essas situações que nós descrevemos. Além disso, também, nós temos na Unasul o projeto, a ideia de se criar uma comunidade latino-americana, enfim, e uma cidadania americana. Claro que ainda há uma discussão política sobre essa cidadania americana, sobre como ela funcionaria, mas a ideia é que os países membros da Unasul tenham, assim como o próprio Mercosul, tenham livre circulação de pessoas, além de livre circulação de bens, livre circulação de pessoas. E também na União Europeia, além do acordo que eu mencionei, do espaço europeu, nós temos outros acordos, cerca de 27 normas sobre migrações internacionais. Nós temos também o regime de migração laboral. A migração laboral é aquela em que os trabalhadores migrantes migram de um país para o outro, quando documentados, com o visto específico, quando indocumentados procuram trabalho, enfim, no país onde eles pretendem ir, para onde eles pretendem ir. Então, a migração laboral, ela tem normas regionais, por exemplo, no Mercosul e na União Europeia, e elas têm normas também de alcance global, principalmente aquelas ligadas à Organização Internacional do Trabalho, com cerca de 19 normas bem específicas sobre trabalhadores migrantes. E bastante importante sobre trabalhadores migrantes é uma convenção da ONU que foi criada em 1990. Essa convenção para a proteção dos trabalhadores migrantes e membros das suas famílias de 1990, ela é um grande marco do direito internacional das migrações, além do que eu mencionei o sistema de refúgio. Só tem um problema com relação a ela, a maioria dos países receptores de migrantes, aqueles que recebem mais migrantes, não assinaram e não ratificaram essa convenção. Então, ela é uma convenção extremamente importante e vários países, infelizmente, não assinaram, vários países a que importa essa proteção dos trabalhadores migrantes. Alguns dizem que, porque as convenções, algumas convenções da OIT já fazem jus aos temas tratados lá e outros também dizem que infringiria a soberania nacional, enfim, algumas especificações dessa convenção. Mas, na verdade, essa convenção foi criada justamente para proteger esses trabalhadores migrantes desde 1990. Agora, nós temos uma pergunta dos nossos alunos. Vamos a ela? Quais os principais sujeitos do direito internacional das migrações? Os sujeitos das migrações internacionais, eles podem ser subdivididos em sujeitos estatais e não estatais. Dentro dos estatais, nós temos os estados individualmente considerados e também os organismos internacionais, sejam eles de alcance regional ou alcance global. Nós temos, entre os não estatais, as ONGs de alcance internacional, nós temos sociedade civil internacional, de uma forma geral, e o próprio indivíduo, a própria pessoa humana, que é um sujeito de direito. Basicamente, todos os sujeitos de direito internacional, eles podem ter algum vínculo com a migração internacional. Nem todos têm diretamente, alguns apenas indiretamente, mas é importante mencionar que esses sujeitos têm, principalmente os que atuam com migração, eles têm um papel extremamente importante na normatização das migrações internacionais, eles têm um papel importante em verificar a aplicabilidade dessas, desses tratados, dessas normas internacionais, mesmo às vezes normas de soft law, e também nós temos alguns órgãos que fazem monitoramento da situação dos migrantes. Além desses sujeitos, também é importante mencionar o papel dos tribunais internacionais. Além dos tribunais nacionais, nós temos os tribunais internacionais que tratam de temas relacionados a migrantes. Por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos trata de muitos temas, muitos casos já foram julgados sobre migrações internacionais. E também a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um leque de casos em que o tema das migrações internacionais já foi objeto de demanda e tem alguns ainda sendo analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entre os organismos internacionais de migrações internacionais, nós temos aqueles de alcance global, um deles eu mencionei, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que tem como objeto normatizar e proteger e monitorar a situação dos refugiados ou dos solicitantes de refúgio. Mencionei também que o Acnur tem como pessoa de interesse os deslocados internos e também preciso mencionar para vocês que o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, também tem como pessoa de interesse os apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, mas os apátridas em situação de migração, principalmente migração forçada e perseguição devido à sua não nacionalidade ou pertencimento ao grupo social, eventualmente até qualquer outra das situações descritas no artigo 1º da Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados. Mas além do Acnur, nós temos a Organização Internacional para as Migrações, que é de 1957, ela trata de vários temas de migrações internacionais e de política migratória. Nós temos também o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, o ICMPD, que também trata de políticas migratórias e faz estudos sobre países e sobre situações específicas. O IEM também faz estudos específicos, a Acnur faz estudos e trabalha em campo, principalmente um trabalho grande que eles têm em campos de refugiados. Além deles, nós temos muito mais recentemente o Grupo Global de Migrações, o Global Migration Group. Esse grupo foi criado para congregar vários organismos internacionais, organismos e agências da ONU, organismos fora do sistema ONU e dentro do sistema ONU, entre eles agências da ONU e fundos, enfim, justamente para tratar do tema das migrações. Por quê? Nem todos têm como objeto principal o tema das migrações. Esses rolinhos internacionais que eu acabo de mencionar, o Acnur, a OIM, o ICMPD e o Global Migration Group, eles têm como objeto específico as migrações internacionais. Então, tratar de temas de migrações internacionais, há uma diversidade de temas que são tratados, estudos que são feitos, enfim, políticas, orientação de políticas, etc. E é importante mencionar que, apesar do direito internacional das migrações não estar sistematizado, eu enfatizo que esses organismos internacionais, eles são bastante sistematizados, sim. E eles são bastante estruturados. Eles são muito bem estruturados na ordem internacional e vários deles têm representação em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, nós temos representação desses organismos internacionais, a OIM ainda não, mas temos uma representação regional da OIM aqui. E eles são extremamente importantes porque eles cuidam especificamente de migrações, ok? Além deles, nós temos outros organismos internacionais que não cuidam só de migrações, mas que tratam indiretamente do tema das migrações. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, o Fundo de População da ONU, a UNFPA, a Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, a ONU-DESA, que nós chamamos, o Autocomissariado da ONU para os Direitos Humanos, Escritório da ONU para Drogas e Crimes, o NODC e o Banco Mundial, além de vários outros. Por exemplo, nós temos vários outros organismos internacionais que tratam de grupos específicos. Dentro desses grupos específicos, organismos internacionais, agências e fundos de organismos internacionais, como o Unicef, destinado às crianças, ONU Mulheres, temos também o próprio Banco Mundial, que não trata de grupos vulneráveis, mas ele trata de financiamento para projetos específicos, ele faz projeto em migrações, a FAO, que trata de agricultura, de alimentos, enfim, nós temos uma série de outros organismos, agências e fundos que tratam de migrações internacionais, sempre se esse tema de migrações estiver dentro da sua competência. Temos um escritório da ONU para desastres, para assistência humanitária, também que trata desse tema e o de assistência humanitária eu vou mencionar um pouquinho mais na aula 5, porque ele trata bastante de migração ambientalmente forçada. Além desses organismos, outros organismos e agências, como a OMS, Organização Mundial da Saúde, a Unesco, que trata de temas de cultura e educação, o próprio PNUD, que trata de desenvolvimento, todos eles podem ter alguma ligação com migrações internacionais. Não são organismos que tratam apenas de migrações internacionais, mas indiretamente podem tratar do tema das migrações. E nós temos agora a terceira pergunta dos nossos alunos. Qual a relação entre o direito interno e o direito internacional das migrações? O direito interno e o direito internacional das migrações, eles estão relacionados em vários momentos. Um deles é quando o direito internacional é internalizado pelo direito interno. Então, o direito interno aproveita normas, ele não só aceita tratados internacionais e coloca esses tratados internacionais dentro do seu ordenamento jurídico interno, mas ele também pode se inspirar em tratados internacionais e, às vezes, até não só hard law, mas também soft law declarações que são feitas não vinculantes em organismos internacionais ou entre países para inspirar a sua legislação. Exemplo disso que eu mencionei foi a Declaração de Cartagena, de 1984, sobre os refugiados nas Américas, que incentivou, que trouxe para a Lei 9474, de 1997, a Lei Brasileira de Refúgio, o tema da ampliação do conceito de refugiado no Brasil para pessoas que podem sofrer grave e generalizada violação de direitos humanos. Uma outra situação em que o direito internacional e o direito interno estão relacionados é no respeito aos princípios, aos costumes internacionais, enfim, a uma relação bastante estreita, seja no campo do direito privado ou do direito público. Por quê? Porque normas internacionais de direito público ou de direito privado podem ser incorporadas no ordenamento jurídico interno e o próprio ordenamento jurídico interno, em algumas situações, influenciar as normas internacionais, sejam elas de hard ou soft law. Mas é um pouco mais normal, mais comum, as normas de soft law. E o respeito a essas regras é extremamente importante, essas normas de direito internacional. Por que é extremamente importante se pensar no respeito às normas, aos princípios, aos costumes de direito internacional sobre migrações, sobre proteção internacional da pessoa humana, no qual também perpassa o nosso tema de migrações internacionais? Porque uma violação do direito internacional das migrações, uma violação do direito internacional da pessoa humana, que seja relacionada a uma pessoa migrante, ao sujeito migrante, poderá gerar responsabilidade para o Estado. No caso que eu mencionei na aula passada, em que o agente de fronteira no Brasil pode fazer um controle primário de fronteira e impedir que um solicitante de refúgio entre no Brasil, nesse caso, o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente por respeito a um princípio, a uma norma e a um costume do direito internacional das migrações, mais especificamente do direito internacional dos refugiados, que é o princípio do non-refouman ou da não-devolução. Então, a responsabilidade internacional, ela pode ser oferida quando há a violação do direito do migrante e também quando há a omissão do Estado em proteger o migrante, quando as normas internacionais dizem que o Estado, ao Estado cabe a proteção da pessoa migrante. Um outro caso bastante importante, interessante, no que diz respeito à responsabilidade internacional dos Estados, foi julgado em fevereiro de 2012 na Corte Europeia de Direitos Humanos. Chama-se caso Riss Jamai e outros contra a Itália. Nesse caso, a guarda costeira italiana interceptou um barco de 26 pessoas que saíram da África, do norte africano, nordeste africano e seguiam até a ilha de Lampedusa, que fica até mais próximo do continente africano do que da Europa. Então, eles tentavam chegar na ilha de Lampedusa para buscar refúgio e, eventualmente, entrar no espaço europeu. Essas 26 pessoas nacionais da Somália e da Eritreia foram interceptadas pela guarda costeira italiana. A guarda costeira italiana não mencionou nada, enfim, não trocou palavras com eles, apenas colocou todas essas pessoas dentro de um navio, de uma embarcação oficial italiana, o que significa que, no direito internacional, quando o navio é de bandeira de um país, todas as pessoas naquele navio de bandeira do país estão sob a jurisdição do país da bandeira. Ou seja, no momento em que a guarda costeira italiana pegou aqueles imigrantes, aqueles 26 imigrantes, e colocou num navio italiano, sob bandeira italiana, eles estavam todos sob jurisdição da Itália. Mas, nesse caso, o Risto de Amar e outros, o que aconteceu? Esse navio foi levado para a Itália e todas as pessoas a bordo, todos os imigrantes a bordo, foram colocados na Líbia. Por quê? A Itália tinha um acordo secreto com a Líbia, justamente para a transferência de imigrantes interceptados em alto mar. Esse caso foi julgado, então, pela Corte Europeia de Direitos Humanos. A Itália violou o princípio do non-refulmant, da não-devolução, porque eram todos solicitantes de refúgio. Ela foi condenada a pagar indenização a essas pessoas, porque ainda, não apenas a Itália deixou essas pessoas em outro país, como não houve nenhuma comunicação diplomática com essas pessoas. Porque, no momento em que elas foram levadas ao navio, ao navio italiano, de bandeira italiana, essas pessoas tinham direito, segundo a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, elas tinham direito a contato com os seus consulados. A Guarda Costeira Italiana teria que ter avisado os países de nacionalidade que tinham aquelas pessoas a bordo do seu navio. E essas pessoas poderiam comunicar às autoridades italianas que eram solicitantes de refúgio. E as autoridades italianas nada fizeram, não se sabe se as pessoas solicitaram refúgio, mas, de toda forma, a Itália foi condenada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, nesse caso, por violação ao que é uma norma, um princípio e um costume do direito internacional das migrações. Então, esse é só mais um exemplo de como o direito internacional das migrações é importante e ele pode ser levado à via judicial. Claro que, quando alguns migrantes em situação de vulnerabilidade, maior vulnerabilidade, estão em situação de migração, em situação de perigo, é ideal que as políticas públicas e que o direito, enfim, protejam essas pessoas, mas em caráter imediato. A via judicial é extremamente importante, mas também é importante que a atuação dos países, principalmente em grupos mais vulneráveis, seja imediata. É um tema também que interessa ao tema dos migrantes ambientais e é um tema que vai interessar a todas essas situações migratórias que nós temos visto no mundo, a questão das migrações na Europa, a crise de refugiados, fechamento de fronteiras, cercamento de fronteiras, enfim. O direito internacional das migrações, então, como eu mencionei, para resumir a nossa aula, o direito internacional das migrações, ele tem um arcabouço jurídico de direito internacional, ele não é sistematizado ainda, o direito internacional das migrações, mas ele tem um ordenamento jurídico de direito internacional global, alcance global e alcance regional. Ele tem também organismos internacionais muito bem estruturados que trabalham diretamente com migrações. São quatro, a OIM, a CNUR, ICMPD e o Global Migration Group. Nós temos, além desses organismos internacionais, outros que não tratam apenas de migrações internacionais, mas que indiretamente cuidam de migrações dentro do seu mandato. Unicef, ONU Mulheres, FAO, OMS, PNUD, Banco Mundial e vários outros organismos internacionais. Nessa aula também foi discutido que os sujeitos de direito internacional das migrações são os sujeitos estatais e sujeitos não estatais. Entre os sujeitos estatais, nós temos organismos internacionais, como os que eu mencionei, nós temos de alcance global e de alcance regional. Nós temos também ONGs de alcance internacionais, temos o próprio indivíduo, quando ele é o sujeito migrante ou quando ele ingressa com a ação judicial por uma violação de um direito dele, um direito enquanto migrante, sobretudo os direitos humanos dos migrantes. E também nós temos a própria sociedade civil organizada que tem um papel bastante importante no tema das migrações internacionais. Outra questão que foi discutida é a relação entre o direito interno e o direito internacional das migrações. Como eles estão intrinsecamente relacionados, seja num tratado internacional que é incorporado ou seja numa legislação internacional que pode servir de base para uma declaração, para uma, enfim, eventualmente até uma política internacional de algum organismo ou de algum país. Nessa aula, então, esses temas tratados seguem o caminho para tratarmos do direito internacional das migrações sob a perspectiva do direito das migrações no Brasil. Na nossa próxima aula, nós falaremos, então, sobre migrações internacionais no Brasil, o arcabouço jurídico do direito das migrações no Estado brasileiro e como o Brasil lida com as migrações, principalmente com os novos fluxos migratórios que vieram para o Brasil. Obrigada e até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e até a próxima aula.